Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje... A gente vai falar sobre um negócio assim que é importante. A gente vai conversar hoje sobre a ordem de leitura dos livros da Cassandra Clare, porque essa mulher escreve muito. Então eu vou contar pra vocês a minha experiência pessoal como leitora de Cassandra Clare e também vou comentar um pouco sobre as ordens de leituras que estão circulando por aí. Tá, então vamos deixar algumas coisas mais explicitadas aqui. As séries da Cassandra Clare são independentes. A gente tem Peças Infernais, As Últimas Horas, Instrumentos Mortais e Artifícios das Trevas até então. Porém, já tem outra série. Eu não sei se é série ou se é trilogia que tá confirmada. Que vai ser The Wicked Powers, que ainda não tem data de lançamento, pelo que eu saiba. Então, fora isso, a autora tem livros de contos dentro do universo de Caçadores de Sombras. Novamente, então, são séries independentes, mas que possuem alguns elementos aqui e ali dentro das histórias que interligam todas elas em uma só. Eu, como leitora de Cassandra Clare, tô acompanhando ela desde 2013. Eu comecei lendo Instrumentos Mortais, que foi a primeira série desse universo que ela lançou. Depois eu li Peças, depois eu li Dama da Meia-Noite e depois eu parei. Eu não terminei Artifícios das Trevas. Então, circula por aí algumas ordens de leitura pra você ter um melhor aproveitamento da autora. Eu vou começar pela ordem cronológica da história, que eu acho que ela é mais simples de ser explicada. Essas quatro histórias independentes da Cassandra Clare seguem uma linha temporal. A primeira delas é Peças Infernais, que se passa na Era Vitoriana, lá em Londres. A segunda é As Últimas Horas, que é uma trilogia que se passa no início do século XX. A terceira é Instrumentos Mortais, que se passa nos anos de 2008, se não me engano, 2009. E, até então, a última série independente da autora, que é Artifícios das Trevas, se passa em 2012. Essa, então, é a ordem cronológica dos livros principais, das séries principais da autora. Porém, como eu mencionei, ela tem livros extras e histórias extras complementares da história. Seguindo, então, essa ordem cronológica dos acontecimentos, da história, da... Toda a crônica dos Caçadores de Sombras, Peças Infernais, Últimas Horas, Instrumentos Mortais e Artifícios das Trevas. Porém, recentemente, a autora lançou a trilogia As Maldições Ancestrais. Até então, já tem dois livros publicados. Os dois já foram trazidos aqui no Brasil e já publicados. E essa história se passa no meio da série de Instrumentos Mortais. Então, dentro da série de Instrumentos Mortais, que é a que se passa em 2008, a gente tem Cidade dos Ossos, Cidade de Cinzas, Cidade de Vidro, Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. As Maldições Ancestrais, pelo menos o primeiro livro, que é Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, se passa depois de Cidade de Vidro. O segundo, que já foi lançado, ele se passa depois de Cidade do Fogo Celestial. Essa é uma trilogia mais complementar para a história, que conta a história do Alec e do Magnus. Eu não posso dar muita informação a respeito dela, porque pode ser spoiler. Até então, tudo bem. Essa é a ordem cronológica dos fatos. Porém, a dignisma Cassandra Clare não se contenta só com essas séries principais e complementares. Ela escreve contos dentro da crônica dos Shadowhunters. Então, a gente tem até então, se não me engano, três livros de contos da autora. A gente tem As Crônicas de Bane, que são contos na visão do Magnus Bane, vamos dizer assim, na vida dele. Ele é um feiticeiro, ele é imortal, então ele já passou por muita coisa. O segundo é Contos da Academia dos Caçadores de Sombras. E o terceiro é Fantasmas do Mercado das Sombras. O meu conselho para você que está tentando entender onde é que esses contos se encaixam, porque eles pegam várias linhas temporais. Eles não se concentram numa década ou num ano. Eles são de todo o período. Geralmente são dez contos, então todos eles são focados em períodos diferentes da história. Esses livros, eles são um compilado de várias histórias que a autora juntou durante toda a linha temporal do universo de Shadowhunters. Então, tem conto que se encaixa com Peças Infernais, tem conto que se encaixa com Instrumentos Mortais, tem conto que se encaixa com Artifício das Trevas. Só que ainda assim tem uma ordemzinha ali para você ler. Por exemplo, o livro As Crônicas de Bane, que é toda a questão do Magnus Bane e tal, a gente é mais aconselhável você ler ele depois de Princesa Mecânica, que é o último livro de Peças Infernais. Já o livro de contos, A Academia dos Caçadores de Sombras, é importante que você leia só depois que você terminar Instrumentos Mortais, depois de Cidade do Fogo Celestial, porque esse livro, ele é... A essência dele acontece depois de um acontecimento de Cidade do Fogo Celestial. E o terceiro livro de contos da autora, que é o Fantasmas, do Mercado das Sombras, são contos que têm, mais uma vez, toda a linha temporal. E assim, é... Eu aconselho ler depois de tudo. Esse em específico, porque tem spoiler de Artifício das Trevas, que é a trilogia mais recente da autora. Mais recente no sentido, cronologicamente falando, não de publicação. Essa é a minha recomendação, porque eu particularmente não gosto de ficar indo e voltando. Tipo assim, por exemplo, pegar só os contos que se passam na Era Vitoriana. Aí eu pego e leio, aí eu paro o livro, aí eu leio outro, sabe? Tipo, eu não quero ficar indo e voltando com o livro. Então, eu prefiro terminar tudo pra ir ler os livros de contos especificamente. Essa, então, é a ordem cronológica da coisa. Eu espero que eu possa ter soado, pelo menos, um pouco coerente nesse vídeo aqui, nessa parte. Eu, particularmente, gosto muito dessa ordem. Eu sou defensora dessa ordem, eu gosto muito da ordem cronológica. Porque tem um sabor de todas as histórias dentro das outras histórias. Então, é legal pegar essas referências de vez em quando, sabe? Tipo, por exemplo, tem uma referência lá em Cidade de Vidro, de Instrumentos Mortais lá. Só que é uma referência de Peças Infernais. Ou algo nesse estilo. Ou algum personagem que aparece em Artifício das Trevas aparecendo em Instrumentos Mortais. Então, assim, eu gosto de sentir esse sabor, sabe? Sentir esse gostinho da outra série da autora. Então, eu gosto muito, muito, muito dessa ordem. Porém, contudo, todavia, pra quem nunca leu Cassandra Clare e... Tá tentando entrar nesse universo, eu não recomendo essa ordem. Porque, pelo menos, eu sinto que toda a explicação sobre o que é Caçador de Sombra, o que é Ser do Submundo... Todas as políticas da clave e tudo mais, eu acho que tudo é muito mais explicado em Instrumentos Mortais. Que é a série inicial da autora. Então, aqui eu apresento, a partir de agora, a ordem de publicação dos livros. Eu não sou tão fã dessa história pelo mesmo motivo de que eu não fico indo e voltando com os contos da autora. Eu não gosto de, tipo, assim... Eu vou falar a ordem e vocês vão entender. Mas eu não gosto de ficar indo e voltando com os livros. Por exemplo, tô lendo Instrumentos Mortais, aí tem que pegar Príncipe Mecânico, daí tem que pegar Anjo Mecânico... Entendeu? Pra mim, fica uma baguncinha. E eu não gosto. Tipo, se eu tô lendo a série, eu vou ler a série. Mas, talvez, possa funcionar pra você. Tá. Como essa leitura vai e vem entre as séries, eu vou ter que ler, porque são muitos livros. Então, é... Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas, Cidade de Vidro, Pergaminhos Vermelhos da Magia, Anjo Mecânico, Cidade dos Anjos Caídos, Príncipe Mecânico, Cidade das Almas Perdidas, Princesa Mecânica, Cidade do Fogo Celestial, Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, como é que é o novo? O Livro Branco Perdido, Dama da Meia-Noite, Senhor das Sombras, Rainha do Ar e da Escuridão, e Corrente de Ouro. Nesse caso, os livros de contos da autora, eles se encaixam da mesma maneira da ordem cronológica, tá? Então, é... As Crônicas de Bane, só depois de Princesa Mecânica, Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, só depois de Cidade do Fogo Celestial, e Fantasmas do Mercado da Sombra, só depois de Rainha do Ar e da Escuridão. Então, assim, são... Eu, particularmente, não gosto muito dessa ordem, porque, como eu falei, tem que ir e voltar entre as séries. Eu, particularmente, me identifico com a ordem cronológica, como eu já expliquei. Mas, se você tá começando no universo Cassandra Clary, quer entender um pouco mais do que é o Caçador de Sombra, o que é o acordo, o que é a clave, o que é a enclave, enfim, quais as... todos os cantinhos que a autora inventou. Então, se você nunca leu Cassandra Clary e quer começar, começa por Instrumentos Mortais, tenta... A gente pode pensar também numa terceira opção de leitura, pra quem tá começando. Dá pra começar por Instrumentos Mortais, que, como eu falei, é uma série mais educativa, você realmente aprende tudo sobre o universo da autora. Aí, depois dá pra ir pra Peças Infernais, que é a primeira... é a série mais antiga, que se passa no tempo mais antigo da autora. Aí, dá pra pegar... É... Artifícios das Trevas, que é a história que se passa depois de Instrumentos Mortais. E depois é pra pegar As Últimas Horas, que é a série mais recente da autora, que se passa alguns anos depois do final de Peças Infernais. Então, é uma ordem interessante também, porque você não vai estar indo e voltando entre as séries, se você não se identifica com esse tipo de leitura, né? De ficar indo e voltando. Eu acho que, assim, essas duas ordens de leitura, você não pega spoiler da história. Se você começar por Instrumentos Mortais, você não vai pegar spoiler das coisas. É... Se você começar por Peças Infernais, você não vai pegar spoiler das coisas. É... Errado vai ser se você começar por Artifícios das Trevas, que aí é meio complicado. Ou As Últimas Horas, que também é um pouco complicado. Então, não começa por esses dois. Ou você começa por Peças Infernais, ou você começa por Instrumentos Mortais, tá? É a única dica que eu deixo. Atualmente, eu estou lendo Cassandra Clare. Na verdade, eu estou relendo pra eu poder ficar em dia com a autora, com as séries todas dela. Então, atualmente, eu estou no livro 5 de Instrumentos Mortais, que é a Cidade das Almas Perdidas. Eu já li Pergaminhos Vermelhos da Magia. Então, logo em seguida do livro 5, eu vou pegar Cidade do Fogo Celestial. Aí, eu vou pegar Contos da Academia, dos Caçadores de Sombras. Aí, eu vou pegar O Livro Branco Perdido. Aí, eu vou pegar Artifício das Trevas, que é a trilogia. E, por último, mais ou menos importante, Fantasmas do Mercado das Sombras. Eu queria fazer tudo isso esse ano. Não sei se eu vou conseguir. Mas seria muito bom estar em dia com tudo da autora. Então, é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. E me conta como que você encontrou O Universo da Cassandra Clare, por qual livro que você começou, o que você achou, se você conheceu pelo filme, se você conheceu pela série, se conheceu por minha causa, se conheceu por causa de algum outro booktuber. Me conta aqui, que eu vou adorar saber, tá bom? Então, é isso, gente. Meu beijo de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.